E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Rumo Estrelato com o Matt Jr., porque o bagulho aqui é louco mesmo, entendeu? A gente tem que continuar a nossa carreira futebolística com esse moleque que tá dando muito bom, tá certo? Queria mandar dois salves aqui, salve para o primeiro G e salve para o Diego M. São dois salves que eu tenho quase certeza que eu já mandei no vídeo anterior, mas gostaria de reforçar aqui pra não viés das dúvidas, vai, que eu esqueci, tá bom? Então, mano, salve, tamo junto, meus parceiros. E, bom, queria dizer que estou com problemas pra jogar contra o Quevo de Verona. Sem mentira nenhuma, já tentei três vezes jogar contra o Quevo de Verona e sempre quando dá 10, 15 minutos, trava a partida. Então, não vou cometer mais esse erro, vou pular essa partida, já que não é nenhum time importante, não é nenhuma Juventus, não é nada, não é a Internacional e a gente pode nos dar o luxo de pular essa partida aí e seguir o bonde, tá ligado? Não vejo muito problema nisso, também não, né, não tô aqui pra ficar que nem um trouxa, jogando aí, travando toda hora, que nem um besta, tá? É, bom, vamos continuar aí, vamos jogar contra o Broadby. É, e aí muita gente vai falar assim, ah, mas então por que você não, 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 não mostra aí o pedaço da gravação? Não, porque eu tenho um grande problema que quando eu tô jogando meu jogo cracha, ele fecha sozinho, o meu programa de gravação ele para de funcionar também, ele não consegue registrar a gravação que ele já gravou, entendeu? A gravação só fica salva se eu clicar em parar a gravação antes do jogo fechar, se eu fechar o jogo antes de finalizar a gravação, ele reconhece que não existe mais jogo e que ele não pode mais continuar gravando e ele perde tudo que ele já gravou. Se eu tiver gravando a uma hora e meu jogo crachar e travar, eu vou perder uma hora de gravação, entendeu? Então é isso, cara, é um grande problema, mas enfim, é coisa que acontece, tá certo? E bom, se você ainda não se inscreveu no canal, ainda não deixou o like, não ativou o sininho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo, estamos quase chegando a 2 mil inscritos aqui no canal e tomando, colabora, ajuda, eu sei que tem muita gente que assiste e não tá inscrito, tá perdendo tempo, é vídeo todo dia aqui no canal, 7 e meia da noite, não vai perder, cara. É Master League, é Rumo Estrelato, é PES 2019, vem acompanhar comigo, tá certo? Se você já é inscrito, confere se sua inscrição está aí e seu sininho também, porque eu já me deparei em situações onde eu cheguei em canais que eu gostava muito, que eu gosto muito, e não está inscrito mais e nem está com o sininho ativado mais. Então eu recomendo que você confira se o seu sininho está ativo, se sua inscrição está ativa, se não, se inscreva, ative o sininho novamente e vamos que vamos, né, cara? Bom, aconteceu recentemente isso comigo com o Rato Borrachudo, cara, estava inscrito no canal do Rato. Rato, e aí eu cheguei no canal dele e eu não estava mais inscrito. E eu falei, WTF, como assim? Tipo, é impossível não estar inscrito no canal do Rato, porque o Rato é uma das pessoas que eu mais gosto no YouTube, mano. Não tem como, é um dos youtubers que eu mais gosto, cara, é um dos caras que eu mais admiro aqui dentro do YouTube. E eu estava inscrito no canal dele, é certeza, não existe o não estar inscrito, eu estava. E aí eu cheguei no Belo Guilhinho e não estava mais inscrito lá. Fui muito triste. A gente precisa ganhar essa partida aí, é a penúltima partida da fase de grupos, então a gente precisa ganhar para conseguir garantir três pontos e se manter bem na tabela, porque nesse exato momento a gente está em terceiro na tabela, se não me engano. Ou seja, não estamos conseguindo a classificação, então eu espero ganhar essa partida para a gente conseguir ficar um pouco mais tranquilo quanto a nossa classificação. Não gostaria de perder minha classificação não na Champions League. Vou tentar fazer graça, vou tentar colocar a colocada no canto para tirar do goleiro. Errei o chute. Se eu tivesse batido na pancada que eu normalmente bato, eu tinha feito o gol. Mas não, tem que estar com jeitinho, mano. Aqui não é jeitinho, é força. Esquece que o bagulho... Não é força, é jeito. Não é... É força, sim. É força, sim. Não tem esse de jeito nenhum aqui, não. Aqui está difícil fazer gol. Tanto bonito quanto feio. Está difícil fazer gol. Está difícil fazer gol. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Cruz, Matheus. Ajeitou e encheu o pé. Que isso, velho. E ela passa perto, raspando... Mas o que é isso, mano? Não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Está vendo? Como não fazer gol é muito feio. É isso que eu estou falando. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol, velho. Se eu roubo a bola desse zagueiro otário, velho. Eu ia parar lá dentro do gol, só. Esse time nem é tão bom, velho. Esse time nem é tão bom, velho. Pô, mano. A gente está aqui sofrendo para ganhar desse time aí, velho. Não, 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 não. Ah, acabou o primeiro tempo. 0x0. Aí eu não gosto, não. Aí eu não... Fiquei meio chateado com isso aí. Fiquei meio chateado. Não, não, não. Não vou tomar gol, não. Ufa. O gol não conseguiu defender. Se nós tomamos esse gol, mano. Pode dar adeus para a Champions League. Se nós tomamos esse gol, esquece, velho. Simplesmente esquece. Se nós tomamos esse gol, já era. E vai para longe. Bateu para frente. Tirou o perigo de perto da área. Bateu. Bum. Yes. Está lá dentro, rapaz. Está lá dentro, rapaz. Gol do monstro. Aqui, você tem que respeitar. Bum. Está lá dentro, mano. Nos últimos minutos. Nos últimos lances da partida. Uma bela jogada. Um belo chute. Um belo arremate para o gol. Gostei. Toma. Toma. Ó, rolou para mim. Só aqui, ó. Tami. Caraca, velho. Conseguimos. Quer dizer, ainda não acabou a partida, né? Mas até o momento estamos conseguindo. O gol foi tão incrível que a narração até morreu. E está lá. Eu não sei, o Casagrande, se vai resolver a parada. Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí, que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador negador, né? Chuta, sobrou, ele vai chutar no gol. Então o jogador vai pôr fogo no jogo. E ó, um gol bonito de... Aqui não. Você arruma, tá? Toma, mais um. Achei que nós íamos fazer esse gol. Eu queria que fosse gol no meu lance. Fiquei feliz que não foi gol no rebote. Odeio gol de rebote. Odeio gol de rebote, velho. Não gosto de gol de rebote. Não gosto de jeito nenhum. Acho o maior desnecessário. Não, nada perigosa. Vai, vai, chutou, acabou, chutou, acabou, chutou, acabou. Já era. Nossa, eu fiz gol em 83, mano. Olha os caras do Brody vai tipo... Como assim, mano? Como assim, mano? Nossa, eu sou pequeno, hein? Morou aqui com o maluco. Então estamos felizes. Estamos felizes, né? Lógico. Ele não pode cometer uma falha. Nesse exato ano, a gente deve estar em segundo no grupo. O Chelsea em primeiro, logicamente. Mas vamos ver aqui como é que tá. Ó, o Chelsea tá em primeiro. O Milan tá em segundo. E o Brody vai e o Olimpíquio em terceiro e quarto, respectivamente. Porém, estamos bem próximos de pontos. Tipo, tem chance de eu passar em primeiro ainda. Eu acredito que o próximo adversário seja o Chelsea. Deve a gente passar em primeiro ainda. E o Brody vai passar também. E o Milan ficar. E o Chelsea ficar. Tá bem... Tá bem... Atípico aqui. Todos ali tem... Acho que só o Olimpíquio que já era. Que já não tem mais chance nenhuma, eu acho. Mas acho que... Quem vai se classificar ainda tá meio incerto ainda. Bom, vamos jogar aí contra o Frosinone, né? Agora. Segunda partida do vídeo. E vamos que vamos. Bora, tio. Opa, já estamos... Ih, velho. Estamos em campo. E tá como? Nevando. Mas tá nevando. Porra, jogar na neve é um problema, hein? A gente vai ter que jogar a Frozen aqui, tá ligado? Let it go, portal. Let it go. A partida do let it go. Bora. Let it go. Ih, merda. Nossa, é nossa bola, é nossa. Não é? Teve desvio. Porra, não vai me dizer que essa bola não teve desvio. Eu chutei torto desse jeito. Não acredito nisso, velho. Não chutei essa bola pra fora daquele jeito. Não. Que passe horrível, né, meu garoto? Golaço. Golaço. Eu estava esperando que esse maluco ia rolar a bola pra mim. Mas não pro Bonaventura. Tudo bem, né? O que eu posso fazer? Se ele preferiu rolar a bola pro Bonaventura, eu achei... Eu jura... Ó, eu estava entrando aqui na área porque eu jurava que ele ia rolar a bola pra mim. Mas não. Então toma lá, velho. Aparentemente eu só puxei marcação mesmo pra deixar o Bonaventura livre. Aí, ó. A força da let it go. Da da Frozen. Vamos que vamos. Eu nunca nem assisti esse filme da Frozen. Só conheço o meme mesmo. Let it go, let it go. Vamos fazer mais gol. Ó, até rimou. Faz a abertura. O torcinho gostou da ação do zagueiro. Ele vai pra cima mesmo. Bola veneno. Toma. Tá lá dentro. Aí o Frosinoni não arruma, né, velho? Aí não tem jeito. Não tem como. É, o Milan é uma potência muito, muito grande, mano. Muito grande. É um time, assim, tipo... Incrível, velho. Vem me entregar aqui a bola, né? Força da let it go, com certeza. Ajudou nós. A Frozen aí. E... Fizemos o gol. O Milan... Porra, o Milan... Como não respeitar esse gigante, velho? Então o Frosinoni não tem chance nenhuma. Não tem real chance nenhuma contra nós. Tentei dar o passe. Eita! Achei que ia ser mais um do Bonaventura, hein? Ih, rapaz. Achei que ia ser mais um do Bonaventura. Putz, achei que ia ser um golaço agora. Pensei, nossa, vou mandar um golaço agora. Defesaça. Foi uma defesaça do goleiro. Defesaça. Não tem como negar. Foi uma defesa mesmo. Acabou, acabou o primeiro tempo. Estamos ganhando do Frosinoni aí. Frosinoni. Bora pro segundo tempo, então. Muito mais do que o juízo. Olha lá. E agora termina o primeiro tempo. 2 a 0. Aquela famosa canelada, né? A ideia dele, não tem a dúvida. Era com o pé direito mandar a bola lá pra frente. Ela pegou na canela. Fortes emoções, né? O Bonaventura ia dar um passe pro Castelheiro bonito, mano. Ia sair na cara do gol, maluco. Pena que não conseguiu concluir a jogada, né? Pena. Cruzamento. Cabeçada. Dormamos o gol do Frosinoni, mano. Do Perica, mano. Como assim, tio? 2 a 1 em cima do Frosinoni. Porra, Frosinoni. Porra, deu sorte aí, hein? A bola vem venenosa. Um toque sutil de cabeça pro fundo do gol. Os caras tão, tão dando sorte aí, velho. Ah, eu entreguei a paçoca. Já pensou vocês maluco empata esse jogo, velho? Já pensou, velho? Você já pensou? Buscando o campo de ataque. Caraca, mano. Esse maluco não tocou pra mim, mano. Fez uma bela jogada. Aí, vai ser substituído, lógico. Quem não toca pra mim é substituído. Sou eu que mando nesse time. Aí, tá vendo? O Bonaventura não quer ser substituído. Ele tentou tocar pra mim. E eu nem pedi a bola, tá vendo? Esse cara entendeu já quem é que manda no time. Ele já entendeu, cara. Ele já entendeu que quem manda aqui sou eu. Entendeu? Eu sou o dono do Milan. Não é Borinei. O Borinei também entendeu. Ai, meu Deus. Sobeu pra mim ainda. Nossa, eu tentei o Dibri aqui dentro da área. Não arrumei nada. Mas vai acabar já, então. Trata de pouco. Acabou. Yes. Quando o Caioba falou. Falta agredir, mas um pouco. Acabou. Tomou o gol do Perica. Esse nome é muito engraçado. Tomou o gol do Perica, velho. Do Perica. Estamos conseguindo garantir a nossa primeira colocação. Com muito, 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 muita vantagem. Estamos super bem no campeonato. Parma, Atalanta e Frost e Noni estão mausíssimos. Mausíssimos. Mateus, Chalhanoglu e Bonaventura são os jogadores do Milan que estão no time do mês de novembro. Legal. Aí vai ter o jogo contra o Parma. Agora contra o Parma. O Parma, né, velho? Contra o Parma. Bom, vamos jogar contra o Parma. Bom, só vamos, né, tio? Só vamos. Bom, estamos em campo. Estava meio distraído aqui, né, velho? Capitão do internet aqui. Mandou lembranças. Estava aqui distraído mexendo aqui no YouTube. Bom, mas estamos aí. Estamos aí. Um jogo contra o Parma aí. Bora. Meu Deus. Estádio grama feita de massa. De massinha. De modelar, velho. Grama de amoeba. Joguei no estádio de amoeba e olha no que deu. Que bagunça foi essa que aconteceu aqui, meu parceiro? Que bagunça foi essa, meu parceiro? Que bagunça foi essa, meu parceiro? Jogou pra frente. Jogou pra frente. Tenta puxar o contra-ataque. Caraca, a torcida do Parma está animada, hein? Caraca, esses caras gostam do Parma. Meteu boa bola. Ah, está bem pedido, mano. Não está bem pedido. Ih, olha o bug. Olha o bug. Olha o bug aí. Esses bugs. Caraca, os caras estão animados mesmo, mano. Os caras estão pulando ali, tipo, uou, uou, uou. Parma, Parma, Parma. Eu não sei qual é o grito de guerra da torcida do Parma, mas... Presumo que tenha o nome do time. Então, estão lá gritando Parma, Parma, Parma. Parma, Parma, Parma. E os caras estão full, embrasados, embrasasíssimo. Bras e Nelson, velho. Os caras estão loucos. Muito mais que juízo. Puts, pior que passou perto, mano. Um chute desacreditado, sem ângulo, né? Totalmente fora da jogada. Olha lá. Tipo, ninguém acreditava que ele ia chutar daí. Um chute desacreditado até pra mim. Mas que quando saiu, eu vi que passou muito perto, cara. Fiquei feliz com esse chute aí. E, porra, que isso? Me ligando aqui, não. Quero falar com ninguém, não, velho. Estou trabalhando. Não quero falar com ninguém. Ficou pedindo falta? Não ouvi a Pito, não. Bateu a bola pro campo de ataque. Pintou a bola. Tentou puxar o contra-ataque. Olha que jogada, hein? Bola venenosa! O cara fez o gol de rebote. Que ódio, mano! Mano, me fala se esse maluco merecia fazer esse gol. Me fala se esse maluco merecia fazer o gol. Quem merecia ter... De quem merecia ser o gol? Na sério, me fala com sinceridade. De quem merecia ser esse gol? Meu, quem foi que teve esforço pra ganhar a jogada? Pra estar no gol? Porra, aí o cara me chega e me dá um toque. Porra, que ódio. Eu fico muito puto, mano. Muito puto. É um cara que passa bem e outro que tem velocidade. É o jogador mais perigoso. Fez o gol e tem criado as melhores chances. Abertura na direita. Abertura na direita. Pô, merecia esse gol, mano. Que chute bonito. Que bela jogada. Aí me chega e o cara me chuta. A bola de rebote. Me dá um simples toque e sai com a glória. Eita, temba. Não, eu não consegui dominar a bola de direita. Ela saiu do meu domínio. Acontece. Acontece que quem é boleiro, entende. Às vezes a bola bate e a gente não consegue o domínio. Quem é boleiro, manja. Fica, quem é um boleiro, manja, véi. Quem é um boleiro, véi. Mas tem que ser boleiro de verdade, pô. Mas tem que ser de verdade, véi. O boleiro é de verdade, entendeu? O que faz aqueles bolos gostosos. Entendeu? Boleiro. Boleiro faz... Vocês entenderam a piada, véi. Bom, eu tava falando de CEP. Eu lembrei que hoje eu quero gravar um vlog. Um vlog legalzão, mano. Um vlog da hora. Se você não sabia que eu tenho um canal de vlogs, eu tenho um canal de vlogs. Se você entrar aí no meu canal, vai ter uma parte do meu canal. Dentro de cada canal tem várias abas. Um a zero no placar. E se você chegar na aba canais do meu canal, se você for passando, vai ter vídeos, vai ter playlist, vai ter canais, tem sobre, e não sei o que. Se você chegar na aba canais, vai ter um canal lá fixado, que é o Matheus Cruz, que é o meu canal de vlogs. Meu canal de vlogs, se você não acompanha, recomendo. Tem dois vídeos recentes lá, muito legal. Quer dizer, na minha visão tá muito legal. E tem muitos outros vídeos lá. Tem uns 300 vídeos lá naquele canal também. Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande por aquele canal. Eu tenho um carinho muito grande pelo conteúdo que eu produzia. E hoje eu não consigo produzir, infelizmente. Por falta de tempo mesmo. Porque hoje a minha dedicação é total pra esse canal aqui do PES e tudo mais. Eu não consigo ter o tempo que eu gostaria de empenhar naquele canal. Porque exige um pouco mais de mim, um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado pra criar o conteúdo, pra pensar no conteúdo e tudo mais. Eu não gosto de fazer uma coisa muito largada. Até quando é algo largado, é algo propositalmente largado. Que eu pensei, que eu planejei ser daquela maneira. Então, é uma coisa que me exige muito trabalho. Eu tenho um carinho muito grande por aquele canal. Muito grande mesmo. Eu pretendo um dia voltar a produzir conteúdo pra aquele canal. E continuar produzindo pra cá com certeza, da mesma maneira. Mas ter tempo suficiente pra produzir pra aquele canal também. É possível sim. Mas eu tenho que estar só com o YouTube. Pra produzir só coisa pro YouTube. Não posso ter mais nada fora na minha vida. Só YouTube mesmo. O que não é a minha realidade hoje. Infelizmente não é a minha realidade. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Mas eu pretendo voltar. Inclusive, nesse canal de vlogs, tem a montagem desse meu computador que eu uso pra jogar. Se você tem alguma curiosidade pra saber como é meu computador. Como foi que montou. Quem montou foi eu. Eu comprei as peças. Eu montei peça por peça. Chegou tudo separadinho. Eu comprei na Kabum. Então, chegou tudo certinho aqui em casa. Eu montei. Eu fiz tudo. Eu configurei. Eu instalei. E tudo eu. Mais um gol aí. Então, toma. Mais um gol não. Agora o meu gol, né? O gol que eu merecia ter feito no primeiro lance lá. Não fiz. Mas o mundo é justo. E eu consegui fazer meu gol, graças a Deus. Então, tá lá. Mas então, como eu falei. Eu poderia ter comprado um computador montado. Tipo, na Pichal. Na Terabyte. Em qualquer outro site. Mas. Eu preferi. Eu gosto de colocar a mão na massa e montar essas coisas. Eu gosto de mexer com o computador. Né? Tive uma fase da minha vida onde eu era técnico de computação. Hoje em dia eu sou. Você nunca deixa de ser técnico de computação, né? Técnico de informática. Essa intenção aí caiu. Mas hoje em bem pequena escala. Mas ainda faço meus bicos aí ainda. As formatações de computador. Umas trocas de peças aí. Mas. Eu que fiz. Então, se você se interessa por isso. Vamos ver se eu lembro de deixar o card aqui. No vídeo. Provavelmente eu não vou lembrar, cara. Provavelmente eu não vou lembrar. Procura lá no meu canal. Que vai ter. Tá certo? Vai ter o vídeo de eu montando o computador. Muito legal. Muito interessante mesmo. Montei peça por pecinha. O vídeo ficou legal pra caramba. Teve um box eu tirando as coisinhas da caixinha. E depois montando. Muito legal. Tive alguns problemas pra montar esse computador. Confesso. Mas deu tudo certo. Agora ele acertou o passe. O que foi? Falta? Falta? Foi falta? Falta do... Falta do... Que falta, velho? Opa, sou eu que bate a falta, hein? Ai, saiu muito, velho. E ela passa com perigo. Putz, achei que ia meter o golaço agora, meu parceiro. Saiu muito, saiu muito. Quer dizer, não saiu muito, não. Saiu bem pouco. Porra, saiu bem rente ao gol. Vai. Que isso, velho. Fechou três caras em cima de mim. Dois do time adversário, um do meu time. Vê se pode um bagulho desse. Ganhamos do Parma. Era de se esperar, né? Era o Parma, né? Pelo amor de Deus. Se nós o Pato perde com o Parma, abre falência. Esquece. Né, porra? Parma. Parma. Bom. E aí, como sempre, estamos em primeiro. A briga vai ficar pra ver quem fica em segundo, terceiro e quarto. Porque em primeiro ninguém fica mais, não. Já era. A gente já dominou. A gente tinha a hegemonia da Itália é nossa. Totalmente nossa. A gente dominou mesmo. A gente foi cruel. Mas, bom, galera. Esse vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo episódio com as próximas partidas. Como eu falei, a última partida da Champions League é contra o Chelsea. Então, vem acompanhar, mano. Vem assistir. Ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo, tá certo? Não esquece de deixar alguma coisa aí nos comentários. Adoro ler comentários e interagir com vocês. E, bom, é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Espero que vocês tenham curtido. E espero te encontrar no próximo episódio de Rumo Estrelato. Fui! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho